Comprei um Axolote pela internet e foi assim que ele veio, dentro de uma caixa de isopor e de uma sacola com água. Demorou dois dias para receber, mas será que ele chegou com vida? Essa é a comida dele, eu até pensei que fosse um pedaço de fígado, mas eram apenas minhocas congeladas. E agora vamos ver como o nosso Axolote chegou. Ainda bem que ele chegou bem de saúde, apesar dele vir em um saco bem pequeno. Olha só como ele é bem fofinho. Depois eu alimentei ele pela primeira vez e dá para ver que ele estava com bastante fome. Ele é um animal carnívoro que se alimenta de pequenos animais aquáticos, como camarões e peixes. Então chegou a hora de fazer o aquário para o nosso Axolote morar. Coloquei a bomba de aquário, cascalho preto e algumas plantas artificiais e foi assim que ficou. Ele é muito fofo, então deixe o nome para ele nos comentários, um nome que combine muito com ele. E eu vou batizar ele com o nome que tiver mais lá.